Me sinto saudades de você, me chamando de bebê Com beijos e bom dia, só quero com você Também era o meu bebê, volta vem me ver Aguenta coração! Neto, Zé Neto Pode não acreditar, pode me julgar Mas também me dediquei, por muitas noites chorei Mas seu orgulho bobo te fez prisioneira E esperei ligar o mês inteiro Até mudei, me adaptei Também fui fiel, me diz onde eu errei Sinto saudades de você, me chamando de bebê Com beijos e bom dia, só quero com você Também era o meu bebê, volta vem me ver Sinto saudades de você, me chamando de bebê Com beijos e bom dia, só quero com você Também era o meu bebê, volta vem me ver Mas seu orgulho bobo te fez prisioneira E esperei ligar o mês inteiro Até mudei, até mudei Fui fiel, me diz onde eu errei Sinto saudades de você, me chamando de bebê Com beijos e bom dia, só quero com você Também era o meu bebê, volta vem me ver Sinto saudades de você, me chamando de bebê Com beijos e bom dia, só quero com você Também era o meu bebê, volta vem me ver É muita paixão Eu já fui sentimental, já me envolvi de coração No começo foi legal, mas no final não foi tão bom Cansei, por isso eu vim pedir separação Tô querendo terminar, mas eu não tô com outro alguém Só preciso respirar, viver a vida sem ninguém Cansei, cansei, por isso eu vim pedir separação Eu quero chegar em casa, bem na hora que eu quiser Se ligasse na camisa, tem perfume de mulher Deixar minhas roupas espalhadas no sofá Eu quero liberdade Sem ninguém me controlando, pra saber por onde andei Mexendo num telefone, só pra ver com quem falei Quero ir pro mundo sem satisfação, pra dar Eu quero liberdade Eu quero ser solteiro, pra ficar com quem quiser Sem ninguém me controlando, nem pegando no meu pé Só faço amor, sem compromisso, sem me envolver De hoje em diante, o que eu não quero é me prender Eu quero liberdade Eu quero chegar em casa, bem na hora que eu quiser Se ligasse na camisa, tem perfume de mulher Deixar minhas roupas espalhadas no sofá Eu quero liberdade Sem ninguém me controlando, pra saber por onde andei Mexendo num telefone, só pra ver com quem falei Quero ir pro mundo sem satisfação, pra dar Eu quero liberdade Eu quero ser solteiro, pra ficar com quem quiser Sem ninguém me controlando, nem pegando no meu pé Só faço amor, sem compromisso, sem me envolver De hoje em diante, o que eu não quero é me prender Agora tô meu corpo, mas não tô meu coração Na cama tô meu fogo, mas não tô minha paixão Só faço amor, sem compromisso, sem me envolver De hoje em diante, o que eu não quero é me prender Eu quero liberdade Neto a servida Aguenta coração Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê E esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Ele só te faz sofrer E o telefone do sucesso é 738116135 Queiroz Produções É só sucesso Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê 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 Chora não beber, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não beber, chora não beber, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não beber, só um olhar profundo, traz de volta a minha paz, o teu sorriso, o meu mundo, ficar sem não sou capaz. Sou louco por você, vem te entender, que se eu respiro por te amar, você me faz tão bem, me faz ir além, você me faz crescer, me faz sonhar. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito, você é aqui comigo, mas não queira duvidar, o amor está no ar, eu preciso, de novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito, você é aqui comigo, mais, não queira duvidar, o amor está no ar, eu preciso, de novo teu sorriso. Só um olhar profundo, traz de volta a minha paz, o teu sorriso, o meu mundo, Ficar sem não sou capaz, sou louco por você, vem te entender, que se eu respiro, é por te amar, você me faz tão bem, me faz ir além, você me faz crescer, me faz sonhar. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito, você é aqui comigo, mas não queira duvidar, o amor está no ar, eu preciso, de novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito, você é aqui comigo, Mas não queira duvidar, o amor está no ar, eu preciso, de novo teu sorriso. Toda vez que eu bebo, eu choro, eu choro mesmo, E a culpa é sua, e a culpa é sua, toda vez que eu bebo, eu choro, eu choro mesmo, Não é mentira, e a culpa é sua. Eu pensei, que esse sentimento estava controlado, Que o nosso amor já tinha acabado, Me enganei, passou o primeiro gole pra me machucar, Achei que era sonho, mas estava acordado, Quanto mais eu tento te esquecer, é aí que eu quero você, pra mim. A saudade não mata, mas dói, essa dor que o tempo constrói, E o nome dela é sofrência. Toda vez que eu bebo, eu choro, eu choro mesmo, E a culpa é sua, e a culpa é sua. Toda vez que eu bebo, eu choro, eu choro mesmo, Não é mentira, e a culpa é sua. Eu pensei, que esse sentimento estava controlado, Que o nosso amor já tinha acabado, Quanto mais eu tento te esquecer, é aí que eu quero você, pra mim. A saudade não mata, mas dói, essa dor que o tempo constrói, E o nome dela é sofrência. Toda vez que eu bebo, eu choro, eu choro mesmo, E a culpa é sua, e a culpa é sua. Toda vez que eu bebo, eu choro, eu choro mesmo, Toda vez que eu bebo, eu choro, eu choro mesmo, E a culpa é sua, e a culpa é sua. Toda vez que eu bebo, eu choro, eu choro mesmo, Não é mentira, e a culpa é sua. Oh, sofrência! Neto de mim, falando de amor. Quer saber qual seria o meu pesadelo, Sem nenhuma dúvida, seria o meu, Seria acordar, não estar com você. Chega da trimedeira, um mal na barriga, Quem ama demais, não suporta o abrir, Ciúme demais, faz a gente sofrer. Mudando de assunto, cê tá tão bonita, Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita, Se eu tava brigando, eu nem lembro porquê. Pra que brigar, seu amor é isso, É uma espécie de um vício, mil maneiras de querer. Pra que brigar, chorar embora, Se eu bem sei, que nessa hora, Vai me dar vontade de você. Mudando de assunto, cê tá tão bonita, Que cheiro gostoso que vem de você. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita, Se eu tava brigando, eu nem lembro porquê. Pra que brigar se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Se eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que brigar se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Se eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto Cê tá tão bonita Sofrência sem fim Sofrência sem jeito Me perdoe e eu não sei direito Na hora que acaba Ou se vai passar Só sei que sofro por te amar Anos de história e tudo acabou Você foi embora, na sofrência me deixou Estou sem jeito pra viver Já tentei não dar, não sei te esquecer Essa saudade dói demais em mim Essa saudade dói demais em mim E eu dava tudo pra te ter aqui Sofrência sem fim Sofrência sem fim Sofrência sem jeito Me perdoe e eu não sei direito Na hora que acaba Ou se vai passar Só sei que sofro por te amar Sofrência sem fim Sofrência sem jeito Me perdoe e eu não sei direito Na hora que acaba Ou se vai passar Só sei que sofro por te amar Anos de história e tudo acabou Você foi embora Você foi embora, na sofrência me deixou Estou sem jeito pra viver Já tentei não dar, não sei te esquecer Essa saudade dói demais em mim E eu dava tudo pra te ter aqui Sofrência sem fim Sofrência sem jeito Me perdoe e eu não sei direito Na hora que acaba Ou se vai passar Só sei que sofro por te amar Sofrência sem fim Sofrência sem jeito Me perdoe e eu não sei direito Na hora que acaba Ou se vai passar Só sei que sofro por te amar Só pros corações apaixonados Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir No primeiro refúgio Fui pedir um café E veio amar o quente E me tirou o pesadelo Desacreditei Me embilisquei o dia inteiro Mas não acordo No dia do seu casamento Na igreja vão entrar correndo E esses flores dos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Danece esse teatro Olhe pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio E pedir um café E veio amar o quente E me tirou o pesadelo Desacreditei Me embilisquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja vão entrar correndo E esses flores dos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Danece esse teatro Olhe pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria No dia do seu casamento Na igreja vão entrar correndo E esses flores dos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Danece esse teatro Olhe pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama Alô? Fala Se um outro alguém já te tocou Do jeito que um dia eu te toquei Eu quero ouvir você dizer Fala pra mim Na minha cara Amor, hoje eu tô te ligando Que é pra te dizer Que a saudade não Tá querendo ir embora Esse número estranho Aí no teu visor Foi um cara Que emprestou O dele agora É que eu contei pra ele Toda a nossa história Falei tudo De nós Ele me aconselhou Bater na tua porta Fala E te perguntar Fala Se um outro alguém já te tocou Do jeito que um dia eu te toquei Eu quero ouvir você dizer Fala pra mim Fala Se a nossa chama já se apagou Se o teu castelo já tem outro rei Eu quero ouvir você dizer Fala Fala Pra mim Na minha cara Amor, hoje eu tô te ligando Que é pra te dizer Que a saudade não Tá querendo ir embora Esse número estranho Aí no teu visor Foi um cara Que emprestou O dele agora É que eu contei pra ele Toda a nossa história Falei tudo De nós Ele me aconselhou Bater na tua porta E te perguntar Fala Se um outro alguém já te tocou Do jeito que um dia eu te toquei Eu quero ouvir você dizer Fala pra mim Fala Se a nossa chama já se apagou Se o teu castelo já tem outro rei Eu quero ouvir você dizer Eu quero ouvir você dizer Fala pra mim Na minha cara Fala 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 que tem outro cara Fala 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 aqui na minha cara Fala 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 que tem outro cara Fala 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 aqui na minha cara Maestro Felipe na Viola Vamos falar de amor Os corações apaixonados Sim, talvez a gente tenha se perdido Você parou no meio do caminho Bastou virar as costas pra me esquecer O que? Vai E leve na bagagem as suas mentiras Seus livros e sentem suas fotografias Leve também a coleção do Romero Brito que eu te dei Mas deixe meus sonhos Que você foi incapaz de realizar Deixa a porta aberta Talvez apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Aguenta coração Mas deixe meus sonhos Que você foi incapaz de realizar Deixa a porta aberta Talvez apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem Seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo É momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou dependente E o telefone do sucesso é 73811-6135 Queiroz para os sonhos Não posso negar que viagem Seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo É momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou dependente A gente acabou de fazer amor Que burrice você fez Destruir os nossos planos Em troca de uma noite no motel E esqueceu da nossa linda lua de mel Que burrice você fez Foi bem mais que desumano O nosso casamento era tão lindo Eu não esperava isso de você Não, agora some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver Mais Vai, some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver Aí você não vai me ver Eu não merecia isso Eu não merecia isso E o telefone do sucesso é 73811-6135 Queiroz Produções Agora some Agora some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver Mas Te amei Fui sincero Te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei Fui sincero Te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Não deixe o coração saber que eu te amo E eu te amo Larga tudo e vem Que eu posso ser melhor Sabe cachorro sem dono Correndo na rua Sem endereço Eu E pronto eu me encontro Na tua ausência E assim não dá Pra viver Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Que me arrasa Que me arrasa Que me esmaga Que me pega E joga no chão Que me arrasa Que me esmaga Que me pega E joga no chão Não deixe o coração Saber que eu te amo Que eu te amo Não larga tudo e vem Que eu posso ser melhor Sabe cachorro sem dono Correndo na rua Sem endereço eu E pronto eu me conto Na tua ausência E assim não dá pra viver Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Que me arrasa Que me esmaga Que me pega E joga no chão Que me arrasa Que me esmaga Que me pega E joga no chão Hoje eu só quero Que me arrasa Que me arrasa Que me esmaga Que me pega E joga no chão Hoje eu só quero Que você me tire Dessa sofrência Que me arrasa Que me arrasa Que me esmaga Que me pega E joga no chão Aô, paixão Neto, Zé Fiz o que foi preciso Essa farsa Já não tem mais sentido Nunca mais vi seu sorriso Chega de fingir Que o amor está indo bem Mudou a nossa foto do computador Me atende pelo nome Não me chama mais de amor Eu te procuro toda noite Sempre corre e não me diz O que está acontecendo Tá estranho Faz a felicidade voltar Será, será que está gostando de outra pessoa Será, será que alguém ganhou seu coração Amor Será, será que está gostando de outra pessoa Será, será que alguém ganhou seu coração Amor Fiz o que foi preciso Essa farsa Já não tem mais sentido Nunca mais vi seu sorriso Chega de fingir Chega de fingir Chega de fingir Que o amor está indo bem Mudou a nossa foto do computador Me atende pelo nome Não me chama mais de amor Eu te procuro toda noite Sempre corre e não me diz O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo Está estranho Faz a felicidade voltar Será, será que está gostando de outra pessoa Será, será que alguém ganhou seu coração Amor Será, será que está gostando de outra pessoa Será, será que alguém ganhou seu coração Amor Será, será que está gostando de outra pessoa Será, será que alguém ganhou seu coração Amor 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 Eu te esperarei, nos sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Seu olhar me diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Se me dar conta eu regresso, paro e penso E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero e eu prometo Não me olha depois de abrir essa porta Aí te digo, se for não volta E 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo Que você estava morando perto dela E eu confesso, eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Eu te esperarei, nos sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Seu olhar me diz eu voltarei Seu olhar me diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Seu olhar me diz eu voltarei Seu olhar me diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Eu te esperarei Amor me diz eu самых fitting com a luz apagada Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Vá forma Asi as que eu free pessoas Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Tô em uma vida eu te esperarei Como se trbalo Amor me diz eu vou achar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto